Parte 2 do vídeo da Blaze. Durante o primeiro vídeo, eu fiz um resumão desse caso que vem acontecendo com a Blaze, que é, literalmente, um cassino pra roubar o dinheiro das pessoas. E eu digo roubar porque mesmo quem ganha não é pago, e eu já havia comentado isso meses atrás. E o grande problema de toda essa repercussão foram os influenciadores, que tomaram três posições diferentes. Tivemos os influenciadores que colocaram seu caráter acima de qualquer ganho financeiro, e não aceitaram a parceria com a Blaze, como o Super Xandão, Orochinho, Marcelo Brigadeiro, entre outros. Tivemos os influenciadores que viram que foi um erro fazer uma parceria com a Blaze, e vieram pedir desculpa ao público deles, como o Igor do Flow, o Peter do Ei Nerd, entre outros. Mas o grande problema foram os influenciadores que, ao invés de pedir desculpas ao seu público principalmente, eles vieram proteger a Blaze, como o John Velogues e o Felipe Neto, por exemplo. Mas a maior hipocrisia de todo é que esses influenciadores, eles dizem lutar pelo pobre, eles dizem defender um governo que luta pelo pobre. Mas ao invés disso, eles mentem para o seu próprio público, falando que um cassino online é uma renda extra. E assim induzindo o seu seguidor a jogar o jogo lá na Blaze, perder dinheiro, e parte do dinheiro ir para eles. Por isso eu digo para você tomar muito cuidado com o influenciador que você segue, porque nem todos eles estão se preocupando com vocês. Na verdade, a grande maioria deles estão se preocupando mais em pegar o seu dinheiro e colocar no bolso deles. Segue a gente aí e deixe a sua opinião.